Várias escolas ao redor dos Estados Unidos têm introduzido exercícios de yoga, meditação e atenção plena para ajudar os alunos a gerenciar o estresse e as emoções. Essa é uma recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que informou que em 2023, mais de um terço dos alunos foi afetado por sentimentos de tristeza e desesperança persistentes. Pesquisas descobriram que a introdução de programas de atenção plena nas escolas podem ajudar, especialmente em comunidades de baixa renda, onde os alunos enfrentam altos níveis de estresse ou trauma. Professores e administradores relatam ter notado uma diferença em seus alunos desde que incorporaram essas práticas em sua rotina. Eu sou a Dani da Toyota, estou há cinco anos ajudando a comunidade brasileira a adquirir o seu primeiro carro. Estou aqui, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Estou aqui, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Estou aqui, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Estou aqui, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Estou aqui, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio.